Bêbado no volante Bêbado no volante não Alcoolizado no volante não Senão você vai acabar atropelando Um caminhão na contramão E vai acordar no inferno Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Você pode dizer que foi só uma dozinha Mas se depois você não conseguir Fazer aquela corvinha Pode cair no precipício E deixar mais uma mulher sozinha Bêbado no volante não Bêbado no volante não Não adianta dizer que só bebeu socialmente Vou ter a cara de pau e dizer que foi só um baseado E sair do sentido feito no jogo de jogame Se você bater pode até não morrer Mas se não tiver o seguro do carro Você vai ver o quanto vai doer Quando vier a conta do prejuízo Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Doidão no volante não Doidão do volante não, porque se você fizer barbeiragem A polícia vai prender sua carteira provisória Bêbado do volante não, doidão do volante não 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 Alcoolizado do volante não, senão você vai acabar atropelando Um caminhão na contramão e vai acordar no inferno Bêbado do volante não, doidão do volante não Bêbado do volante não, doidão do volante não Você pode dizer que foi só uma dozinha Mas se depois você não conseguir fazer barbeiragem Bêbado do volante não, doidão do volante não 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 Bêbado do volante não, doidão do volante não